Entra, Rui Rio, entra! Ah! Achei que era o meu parceiro de coligação. O que é que é coligação? Pilatos! Eu e o Dr. Rui Rio agora fazemos pilatos. Mas digam, entrem, digam. Não, o primeiro-ministro é que ligou para a minha companhia de teatro e não foi a pedir bilhetes, não é? E também ligou lá para a orquestra e não pude atender porque estava a afinar ao Boés. E depois também não liguei de volta porque o apoio que nos dá não chega pelo saldo do telemóvel. Como é, cara? Pois, é precisamente convosco que eu queria falar. A turminha das artes. Nós estamos a ver umas coisas para resolver. Vocês não podem continuar a dizer que eu não apoio as artes. Então, logo eu, logo eu, António Costa. Oh, eu sou praticamente um artista, um artista, um artista. O CDS é que usa boinés e boinas para ir ao Viveja. Ouça, você não se põe à pau, não. Sabe porquê? Porque a Crista já tem um gay. Portanto, é um passinho até ter um artista a ganhar prémios lá fora com espetáculos que só três pessoas é que vêem cá dentro. Não concordo. A Crista gastaria o guito todo no bailado. E um porcento do orçamento para a cultura devia ser para fazer o lago dos corros. Ou o quebra-cordos. Não, não, não. O que eu tenho para vocês é mais do que um porcento. É até melhor do que um bitox e panachés que eu era que vos dava quando andava atrás de vocês para vocês me apoiarem nas eleições. Então, eu o apoiei. Apoiei porque o senhor disse que nós íamos ter mais dinheiro do que o espetáculo da Madonna com a Celeste Rodrigues lá em Nova Iorque. Ah, foi. Pois. Já estou com o outro na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não tenho memória disso. Não, mas eu vou usar todas as condições para vocês fazerem projetos experimentais, intelectuais, artístico-surrealistas ou conceptuais. Atenção. Atenção ao que vem aqui. Nada vos preparou para isto. CCC. Centro Cultural do Costa. Isto é o quê? É o ATL de São Bento? Não, não. Aqui é onde o homem sonha, a obra nasce e a arte pula e avança como uma bola colorida nas mãos de uma criança. Como diz o doutor Mário Centeno, aliás, é uma pessoa... Não. Não, não, não. Essa primeira frase é do Fernando Pessoa. Deus quer! O homem sonha, a obra nasce! Pois, pois. Foi o que eu disse. Aliás, o doutor Mário Centeno é aquela coisa do... O Eurogrupo sonha, o ministro corta... E... a desgraça acontece. A crise aparece. Mas, oh! Oh, mestre, venha lá para aqui. Tenho aqui os seus instrumentos. Aqui é a zona da orquestra. Bufa! Bufa! Bufa aí e sai! Só uma pergunta. Só tem flautas de bisela? Os outros instrumentos? Contratou o Fernando Pereira? Pode imitar, é? Não, não, não. É bisela, mas também pode ser transversal. Se vocês pudessem entelar é que só... Está a ver? Tem que estar para a cabeça. Tem que ser divertido. Aí a senhora pode vir aqui para a zona... Esta é a zona dos teatros. Aqui você pode dizer aquelas frases tipo... Ser ou não ser... Eis a gestão... Ou então outra... O meu cavalo por um déficit zero. Pois diga, oh senhor, parece-me tão bom ator, não é? Até quando nos prometeu coisas na sua campanha que ia apoiar as artes, por exemplo. Seu... Seu figurante de revista. Doutor António Costa. Diga. Não lhe liga. Ela só faz peças alternativas que ninguém vai ver. O subsídio dela. Dê-me-o a mim. E dê-me os bitocas e os panacheres que eu prometo no meu apoio em 2019. Ah, é? É. Também já lá se conheceste, que eu aprendi com a minha professora, a dona Maria Manoela. Caros portugueses, se quiser voltar a ver este vídeo... Vá-te a venho! Não, Oruzo. Carrega aqui. Se quiser subscrever este canal. Vá-te a venho! Não, Oruzo. Carrega aqui. Vá-te a venho! Tch. 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 Tchau, tchau.